Bem, hoje eu vim falar de mais uma orquídea maravilhosa que deu o ar da graça aqui na minha casa é uma Catleia aurantiaca. Gente, olha isso! Além dessa cor maravilhosa, que é um vermelho alaranjado, olha, olha que delicadeza dessa flor. Bom, deixa eu contar a história dessa orquídea. Eu já tive uma dessa amarela quando eu morava na outra casa, só que eu perdi, né, na mudança, aquela confusão e eu fiquei querendo muito, adquiri outra. Então, a minha amiga me deu uma muda, que na verdade não é essa aqui, ela me deu essa muda aqui, ó, mas é da mesma cor, tá? É vermelho alaranjado. Aí eu coloquei nesse vaso e depois eu fui lá no seu Eugênio e ele me deu essa aqui. Aí eu deixei junto, né, porque é a mesma orquídea, tá? E depois disso, não satisfeita, eu ainda fui na Dona Olga e comprei a laranja. Ela ainda não está florida, eu não sei se ela vai florir esse ano, mas eu mostrei em vlog ano passado, ela é alaranjada, tá? Essa é a vermelhada, tem a alaranjada e tem a amarela. Eu já tive a amarela. E agora só falta a amarela, porque eu quero a amarela, porque eu gosto muito dessa catleia. Então, eu quero as três cores. Então, ela está no vaso de barro, né, de cerâmica. Ela está até precisando dar uma limpadinha. Eu gosto de passar um algodãozinho com aquele óleo Triona ou óleo de ninho, tá? Para quem não tiver óleo Triona. Eu já falei várias vezes que o óleo Triona eu comprei na Dona Olga. Não sei se vende pela internet, mas é um óleo mineral. Então, você pode usar o óleo de ninho, tá? Aí eu passo um algodãozinho aqui, ó, para dar uma limpadinha nas folhas e ainda protege, né, contra fungo, bactéria. Só que você não pode usar muito, tá? Porque senão ela forma uma película na folha e não deixa a folha respirar. Aqui está a trouxinha, né, de osmocote. Eu agora adubo assim e estou vendo um resultado excelente nas minhas orquídeas, tá? Várias pessoas ainda me perguntam qual adubo que eu uso é osmocote, bassacote, megacote. Gente, é tudo a mesma coisa. São aquelas bolinhas, tá? Eu coloco na trouxinha porque à medida que você vai molhando, vai adubando a orquídea aí lentamente. E tem bolinha que você pode colocar de três em três meses, de seis em seis meses ou uma vez por ano, tá? E vai depender qual que você vai adquirir. Então, tá aí, ó. A folha dela também eu acho linda. Eu acho uma folha elegante, sabe? Porque ela é esguia, tá vendo? Olha que linda. E não reparem aí que ela tá sujinha. Eu vou até aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo e vou dar uma limpadinha nela aqui antes de colocar ela no lugar. Então, quero registrar aí mais uma vez a beleza dessa catleia aurantiaca. E agora é a época dela. Então, se você gostou, você pode adquirir aí. Lembrando que se você comprar com flor, ela vai ser um preço mais elevado. Mas se você comprar muda, com certeza você vai pagar um preço mais em conta, tá bom? Linda, né? Olha. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.